Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Silene. E hoje, gente, vou fazer esse vídeo pra desejar um Feliz Natal pra todos os meus amigos e famílias, tá bom? E, gente, hoje eu tô um pouquinho assim gripada, com o nariz assim um pouquinho tapado, mas eu acho que vai dar pra ouvir bem esse vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Estamos aqui em montanha, porque é Natal na Itália, gente. É frio! É neve! E as crianças amam brincar na neve, tá? Aproximamente eu vou fazer outro vídeo com as crianças brincando na neve. E é isso, gente. O Natal da gente aqui, graças a Deus, estamos todos bem com saúde, que é isso que é importante, né? Festejar também com a família, também isso é muito importante, né? Estamos aqui todos já vestidos, e daqui a pouco iremos festejar na casa da minha sogra, que também eles estão aqui em montanha, e a casa é aqui pertinho. Então, iremos festejar com a minha sogra, meu sogro, e o meu cunhado. Infelizmente, a minha irmã não vai estar com a gente, porque está trabalhando. E é isso. E a minha família toda estão no Brasil. Infelizmente, é só nós mesmos. Gente, saiu aqui uma espinha, ó. Tá manchinha. E é assim. Porque quando sai uma espinha, eu fico mexendo com a unha, aí depois fica mancha, né? Mas vai sair. E é isso, pessoal. Devagarinho, eu vou mostrar pra vocês um pouco da decoração do Natal, tá? Não tudo, porque... Senão o vídeo vai ficar muito grande, né, gente? E é isso, pessoal. Deixa aí as mensagens nos comentários. Como foi o Natal de vocês, tá? Tomara que todos estejam bem, com saúde, né? Isso é o importante, né, pessoal? Esse vídeo eu irei colocar amanhã, à tarde, né? Porque agora, à noite, é só festa, né? Com a família, né? Festesar, então... Não vai dar pra mim colocar o vídeo hoje. Mas amanhã irei colocar, tá bom? E um beijão pra vocês. E fica aí até o final. Pra vocês que ainda não são inscritos, inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder os meus novos vídeos. Tá bom? É... Gente do céu, olha pra minha voz. Não tá rouca, mas tá quase, é? Meu Deus do céu. E é isso, pessoal. E agradeço também a todos meus amigos que estão me seguindo, que chegaram até aqui, né? Assistindo sempre os meus vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que esse Natal seja um Natal repleto de felicidade, paz, amor, harmonia, tá? Tudo de bom pra todos vocês. Tá bom, pessoal? Um beijão. E fique até o final pra ver outras coisas aqui do Natal. Tá bom? Feliz Natal pra todos! Uh, um fiocco de neve. E qua dentro? Ma dai, que bela! É bellíssima! E tem que foco! E a fiammela da candela. É bom, tem que foco. Ai, ela é uma fiammela. Você se escutou? E depois... É não, é uma lede? É uma lede? Ok. É, dai! With this candle. É inigre? Uma lede. Lede lá, tá? É não, é não. É não, é não. Não, é de ter, dai! Onde há luz, há esperança. Onde há amizade, paz e a verdade. O Natal é um tempo para celebrar com as pessoas especiais a tua luz. Quando eu não posso encontrar o meu caminho, a luz, a flame. E a Natal eu te agradeço. Brava! Bravo! Adesso traduci la parola in italiano. Ok, allora, allora, c'è anche questo. Oh no, sempre con i fiocchi. Adesso lo apriremo. A parola dover tradurre in italiano. Dai traduci per me in italiano parole in inglese. Perfetto. E fai piano se cadde questi. I fiocchi di neve? Não, esse é o Glitter Ah, é o Glitter? Porque é o Natal só Se usa o Natal é o Glitter? Agora, você vê? Wow! Olha quantos Glitter! E dentro? Na primeira... Buon Natal! Bello! E depois... E depois... E depois... É o Natal quando se é a luz da acendere Se diventa amore da amare Gioia da donar Pace da difundere, vida da vivere Verita da dire C'è escrito Tanti auguri di Buon Natal e Felice Anno Nuovo Bem, belíssimo, graças! E depois... E depois... Wow! Mas... E depois... E depois... E depois... Ci são esses que não são todos feitos Ah... Porque tem a pizza... E depois... São esses... Que bello! 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 Tchau. Tchau. Tchau.